Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo, eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito engraçado no sentido de muito interessante, acerca do que eu estava lendo encontrei num comentário bíblico, uma observação feita, um insight que eu achei muito legal, na live que eu fiz com o David Vega sobre o Império Romano, foi feita uma pergunta que é, por que os romanos odiavam os cristãos? e é uma pergunta um tanto interessante é uma pergunta um tanto interessante, mas não é respondendo exatamente isso mas sobre a constituição familiar, qual que era a diferença da constituição familiar dos romanos para com os cristãos ou para com os judeus e tal então, se inscreve nesse canal, assine as notificações na descrição desse vídeo você encontra um curso de teologia encontra um curso de teologia muito bom, completo, pagamento único também peço que se torne ou membro do canal ou se quiser fazer uma doação meu telefone Pix está na descrição e vamos a mais este vídeo eu estava lendo Efésios, que agora a minha igreja está estudando o livro de Efésios então, eu falei, eu vou dar uma estudada melhor no livro de Efésios, olhar em algum comentário e tal, eu não vou mentir para vocês, eu não tenho muito hábito de observar comentários eu gosto de ler o texto bíblico em si e lendo um comentário muito bom, porventura, eu já indiquei aqui no canal acho que é um dos melhores comentários em língua portuguesa que nós temos comentário histórico-cultural da Bíblia tem o do Novo Testamento, que é esse e tem o do Antigo Testamento e aí, lendo esse comentário aqui eu cheguei na parte que fala de Efésios, capítulo 5 a sessão que consiste nos versículos 5, 21 trata daquilo que chamamos de códigos domésticos os antigos usavam códigos assim para expressar as relações domésticas domésticas, que sua cultura julgava virtuosas na época de Paulo, incomodava a muitos romanos a disseminação de religiões do Oriente lembrando que o cristianismo é uma religião do Oriente em Jerusalém exemplo, deram São Aíses, o judaísmo, o cristianismo os quais acreditavam eles que poderiam minar os valores da família romana tradicional então veja que os conservadores romanos eles viam um grande risco em religiões de cunho oriental e por quê? como é que o texto de Efésios trata? maridos, amai vossas esposas entende? então você tem muito isso só que como é que era a família romana? olha que louco os romanos o pai de família ele era o líder tecnicamente inquestionável da família por quê? porque ele era o sacerdote ele era sacerdote e ele era o líder inquestionável que levava o culto da família dos seus antepassados para a próxima geração entendeu? olha que interessante então por exemplo a esposa ela não tinha herança ela não tinha herança a herança era passado de homem para homem a filha não tinha herança só o filho mais velho nem o filho mais novo ele ganhava uma parte não me lembro muito bem mas nem o filho mais novo quem ficava realmente com a herança quem tinha importância quem carregava a família e a religião romana eram o filho mais velho o pai de família e aí o que acontece? ele se torna ele tem um poder muito grande sobre o controle familiar que a esposa tem que obedecer aí quando o Paulo escreve a maridos amai vossas esposas não, peraí o certo era se ele quisesse se aproximar dos humanos não, maridos mandai vossas esposas e aí também mulheres, esposas amem seus maridos sejam submissas então é um jogo é uma construção muito interessante e quando eu li isso eu lembrei desse livro aqui do Fusso do Eculanches porque esse livro aqui ele começa trabalhando a questão da religião romana a origem da religião romana e a sua influência dentro da família romana do desenvolvimento da família romana para entender o porquê que existia essa cautela com relação a outras religiões por quê? o que aconteceu com o Império Romano quando ele se cristianizou? acabou a cidade antiga o modelo cidade antiga acabou quando o cristianismo toma Roma por quê? aquela maneira de fazer política estava totalmente diferente por quê? eu estou falando muito aqui a palavra porquê mas acontece o seguinte olha que interessante é o culto familiar a religião familiar a religião que o povo tem influenciando a sua maneira de política se você muda a religião o que acontece com a política? ela muda também então imagine o cara era visto como o líder, o sacerdote o inquestionável na casa dele aí vem uma outra religião dizendo que ele tem que amar a esposa dele que ele tem que ser bom com a esposa dele não só a responsabilidade de carregar um fardo porque quando o pai morria o filho mais velho tomava o lugar do pai e aí o irmão mais novo ele passava de ser obediente para o pai e ele devia respeito ao irmão mais velho então o cara estava sempre nessa escala social então você tinha muito isso e e como que era vista a mulher? mulher como sabemos ela não era bem era vista como até descartável dentro das das questões familiares né dentro das questões políticas familiares e e e você ter lá um cara como o Paulo escrevendo marido, a mãe, a vossa esposa isso vai de encontro com aquilo que era acreditado com aquilo que era ensinado de certa forma e quando eu li esse comentário e eu lembrei do Fusto de Coulange eu falei pô cara olha que riqueza tem esse texto né porque todo mundo só fala maridos, a mãe, a vossas esposas a mãe, a vossa mas por que? por que que o romano ele tinha medo ou tinha ressalvas com relação a essas religiões? por que que ele perseguiu o cristão? por causa dessas mudanças por causa dessas questões por causa desses pontos é muito interessante observar né então um bom comentário bíblico ele chega num momento em que te ajuda a compreender questões históricas por exemplo tem algumas expressões que tá falando aqui algumas sacadas nesse comentário histórico ou cultural que pô eu só conhecendo a gramática de grego o texto grego eu não saberia eu não acharia por que? porque ele não estaria direcionado a essa forma de estudo e o comentário histórico ou cultural ele me jogou pra isso ele enriqueceu a minha abordagem então eu falei caraca e lembrando também que por exemplo as relações familiares elas importam muito na questão de Roma por exemplo lendo esse livro aqui do Guglielmo Ferreiro as famílias por exemplo as famílias aristocráticas a influência que teve dos escravos entrando nas famílias latinas tudo isso influenciou em como Roma chegaria a se tornar o que se tornaria o por que odiaria o cristianismo então são detalhes que eu não quero estar trabalhando muito nisso só quero trazer esse insight pra vocês de como que é importante o conhecimento histórico e buscando um pouquinho de entender mais porque é uma coisa séria nunca fez sentido pra mim como assim o romano perseguiu o cristão por que o romano perseguiu o cristão mas aí eles tinham uma visão diferente sobre questão familiar com isso levava a uma constituição política diferente que foi o que aconteceu foi o que aconteceu o cristianismo ele rompeu ele acabou com o império romano e por que? porque ele tinha uma crença diferente não adorava o imperador pense bem na cabeça do romano você ir lá e adorar o imperador era uma questão cívica era uma questão cívica você acreditar que o imperador era um deus um semideus era uma questão cívica você não acreditar nisso você estava dizendo assim eu não respeito sua família estava até falando sobre as piadinhas falando que os romanos tinham muito o hábito de fazer piadas de cunho sexual e até nos teatros acontecia isso piadas de questões de cunho sexual e que o cristão não devia fazer parte disso cara olha que legal coisa que eu não perceberia só lendo o livro de Efésios por isso que o nome do comentário que é histórico cultural porque tem coisas na cultura que te ajudam a entender o texto isso aqui é uma baita obra tá gente é uma baita obra e eu achei fascinante falei não eu vou compartilhar com esse pessoal vou compartilhar com meus inscritos e é isso um abraço a todos Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo